2012, faróis de milha, rodas de liga leve, aro de 16, indicador de seta no retrovisor, vou mostrar a parte interna aqui para vocês, banco do motorista, vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, retrovisor, tapetes personalizados, abertura interna do tanque de combustível, o carro é muito bonito, excelente acabamento, apoiador de braço, câmbio automático, ar-condicionado, kit multimídia, DVD e até navegador, piloto automático, apenas 20 mil quilômetros, o carro é muito novo, vou mostrar aqui, três encostos de cabeça, o carro é muito bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,